Fala pessoal, tranquilinho? Estamos de volta. Quarto vídeo aí, como eu prometi a você. Vamos trabalhar rapidinho, tá? Isso aqui não vai ser um vídeo muito demorado. A ideia é te mostrar apenas a diferença e você entender bem o que é exoneração e o que é demissão. Vamos lá. Vou montar um quadrinho rapidinho contigo. Exoneração não possui caráter punitivo. Exoneração é um processo simples, desligamento de servidor. Na verdade, quando você exonera alguém, é que você demonstra que não considera a necessidade da manutenção daquela pessoa dentro da entidade administrativa. Mal comparando, é como se fosse uma dispensa sem justa causa no sistema da CLT. Mas lá tem caráter de missionária, blá, blá, blá. Mal comparando, a ideia aqui é que eu não tenho um motivo para te tirar. E você, como servidor público, só pode ser demitido se você cometer uma atrocidade, um ato infracional grave. Então, aqui, eu não tenho a possibilidade da demissão sem justa causa, isso não existe para servidor público. Então, existe um outro processo que é o chamado processo de exoneração. Exoneração é simplesmente isso. Dizer para você, olha, obrigado, mas por algum motivo que não infração da sua parte, eu estou te desligando. Eu não preciso nem falar, porque se você estudou ato administrativo no direito administrativo, você sabe que eu não preciso dar motivo para o ato, a menos que ele seja de caráter punitivo ou oneroso para a administração. Então, aqui não é punição. Então, tem por que dar motivo? Escrever o motivo? Não, é simplesmente exonerar. É interessante que, lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre o cargo comissionado, aquele que foi desenvolvido especificamente para a chefia, direção ou assessoramento, níveis maiores gerenciais. Ele é de livre nomeação. Livre nomeação significa que eu posso livremente indicar qualquer pessoa que não tenha feito concurso público. Sim, eu sei, já deve estar aquele pessoal mais ligado. Ah, mas, pô, professor, tem regra. Tem que ser uma parte para servidor efetivo, outra parte para pessoa estranha. Não estou preocupado em dizer o regramento de entrada. A preocupação é só entender a frase clássica. Livre nomeação, o cara não fez concurso, beleza, ele simplesmente foi indicado. Olhou, gostei de tudo. Um mendigo na rua, vem cá, chega aí, vamos trabalhar, vou te tirar dessa vida. Ou eu, que nem fizeram comigo, que eu era um mendigo de rua. Isso é livre nomeação. Só que, ao mesmo tempo que eu trago você para dentro da administração com facilidade, eu mando você para casa do chambrado com a mesma facilidade. Porque a frase clássica é, cargos em comissão são aqueles cargos de, ou funções de confiança, são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Eu não preciso demitir, não preciso fazer nada, eu simplesmente exonero você. Então, não possui caráter punitivo. Ele possui apenas um caráter de ser um mero ato de desligamento do servidor. Beleza? Já a demissão, eu vou voltar, relaxa. Já a demissão possui caráter punitivo. Ou seja, a demissão, ela ocorre apenas quando você sofre uma penalização por conta de uma infração grave cometida por você. Que, inclusive, a demissão só pode ser decorrente de um processo administrativo disciplinar que lhe assegure a tal da ampla defesa. Então, enquanto a exoneração é um troço meio processo exoneratório rápido, aqui não, é um processo administrativo, que nós vamos estudar lá para os vídeos finais. Você tem que entender como esse processo funciona. Então, o processo administrativo que vai gerar sua demissão, ela tem um caráter punitivo, sim. Tanto que não é mero ato de desligamento. Ele é um ato de punição que pode, inclusive, pode incompatibilizar o servidor para novo cargo na administração pública. No nosso caso, a Lei nº 8.112, pode incompatibilizar para novo cargo na administração pública federal, dependendo do tipo de demissão que você sofrer. Você pode sofrer até 5 anos de desincompatibilização, você não pode fazer concurso durante um período, ou você pode ficar eternamente proibido de assumir o cargo público federal, parceiro. Federal, aí você faz estadual, municipal e está tudo certo. Mas para você ver a diferença grave entre os dois. Agora, quando que eu aplico exoneração? Vamos voltar para cá. Primeiro, por pura vontade da administração. A administração considera que não há necessidade da sua manutenção no quadro de servidores. Então, vai para casa, né? Exonera e está tudo certo. Ah, você é um chefe muito legal, beleza, mas estamos diminuindo a galera, não estou afim, não gosto de você, você tem um cabelo muito feio, tipo o meu. Então, você parece com... Não, é melhor não falar não, porque senão eu sou processado. Você parece com qualquer pessoa bonita do mundo. Beleza. Vontade da administração. Segunda coisa, quando você demonstra inaptidão no estágio probatório. Ah, professor, mas eu não sei o que é o estágio probatório. Próximo vídeo falaremos sobre isso, prometo a você. Se você for considerado inapto durante o estágio probatório, o tipo de sanção, entre aspas, por favor, que você sofre é a chamada exoneração. Então, você não vai ser demitido, nada, é exonerado. Obrigado, infelizmente você não pegou bem para o nosso serviço. Então, vai pro cacete. A terceira possibilidade nós vimos no vídeo anterior. Não tomar posse no prazo legal. Porque lembra, o prazo legal para a posse é de 30 dias. Aliás, desculpa não tomar posse, não tomar exercício. Olha a droga na minha vida me querendo me derrubar. Eu não vou editar o vídeo, não. Vai, deixa assim mesmo. Tá bom? Não fica chateadinho você que está vendo o vídeo, não. Não custa nada a gente falar uma besteira de vez em quando. Não tomar exercício no prazo legal. Ficou até feio tomar exercício, mas tudo bem, faz parte. Não exercer o cargo no prazo legal. Aquele prazo de 15 dias. Beleza? Se você não exerce seu cargo no prazo, você será exonerado do cargo. E tem uma última condição de que você possa ser exonerado. O chamado corte de gasto com o pessoal. Pode ser que você, servidor público, seja cortado da administração simplesmente porque ela tem que fazer um ajuste fiscal, que é a palavra da moda. Um ajuste orçamentário, que é a palavra mais bonitinha. O termo mais bonitinho. Poxa, a gente está gastando acima do que a gente pode gastar com servidores, então vamos precisar cortar. Naquele caso das autarquias, por exemplo, que elas não podem gastar mais do que 20% do seu valor financeiro, orçamentário, melhor dizendo, com remuneração de pessoal. Beleza? Então, por acaso, eu posso cortar. Isso aqui é um ponto excepcional para o nosso trabalho. Porque, veja bem, tem gente que costuma dar o seguinte macete. Ah, exonerado é aquele servidor não estável. Demissionado, ridículo, será demitido aquele que a gente estiver na estabilidade. Pô, cara, até concordo. Eu até durante um tempo usei isso como uma base para facilitar o trabalho. Eu até uso, para dizer a verdade, até hoje. Mas é só para facilitar a visão. Porque, na realidade, não é assim que funciona. Esses dois casos aqui, tanto de corte de gasto e de aptidão no estágio probatório, após a emenda constitucional 19, eles alteraram muito esse processo. Então, até mesmo um servidor público estável pode sofrer essas duas exonerações, porque ele continua sendo testado. Nós vamos estudar isso futuramente. E ele pode acabar sendo um dos últimos necessários para diminuir, para acontecer a contenção de gasto, para diminuir o gasto com a galera. Então, é interessante você perceber que o macete até é funcional. Ah, para servidor não estável, comissionado, o cara está no estágio probatório, até funcional, o cara que ainda não exerceu o cargo, mas não é a realidade definitiva. Porque eu tenho dois casos que cabem contra o servidor, mesmo após a estabilidade. A demissão. A demissão ocorre sempre que você cometer uma infração decretada como grave, estabelecida na própria lei 8.112, que nós estamos estudando. Que nós vamos estudar penalidades também lá para frente. Eu sou bem chato, né? Ah, lá para frente, lá para frente. Promessa é dívida. Você sabe que eu pago, promessa, não pago conta. Infração grave, você vai sofrer. Só que a demissão é resultante sempre de um processo administrativo disciplinar. E esse processo lhe assegurando sempre a tal da ampla defesa. É melhor refazer esse desenho aqui que fica um troço meio fábrico aqui, né? Pronto, melhorou. Tá, então basicamente é isso. Eu não quero entrar muito em detalhes, é porque eu não tenho muito detalhes para falar, mas exoneração e demissão a diferença é essa, tá? Exoneração não é ato punitivo, é um ato médio de ligamento, não vai te queimar com ninguém, não vai deixar a marquinha feia no seu serviço, no seu registro funcional. A demissão pode te ferrar, beleza? E as duas dependem de um processo, mas o processo demissionário é muito maior. Foi? Então, só isso. Como eu prometi, um vídeo rapidinho das diferenças e já podemos ir para um próximo assunto. Próximo vídeo, trabalharemos estágio probatório. Vai tomar uma água, aperta o play e dá de cara com esse trouxa aqui de novo. Um abraço.